a galera do youtube boa noite quem fala com vocês é o técnico eu ou vocês podem observar aí e saiu a minha tv são smart samsung 58 polegadas né eu tava com dificuldade de conectar nesses aplicativos aqui ó tá muita dificuldade para conectar nesses aplicativos no netflix não funcionava e agora tá funcionando tá vendo agora tá funcionando netflix e tal como vocês podem ver mas estava uma semana que eu comprei essa televisão e não estava conseguindo configurar aí fui atrás de algumas informações né fui atrás de algumas informações e verifiquei que que era o seguinte que era que era o servidor dns então vou ensinar pra vocês agora como é que vocês têm que fazer entendeu vocês abrem o menu né aqui ó no controle menu aqui esse aqui ó menu e aí vocês vão lá e smart hub é né smart hub aí vocês restauram restauração do smart hub faz a restauração não vou fazer com isso aí vai demorar demora um tempo legal aí depois que você aí vai restaurou você vai configurar na configuração aí você vai configurar depois que você configurou você vai vir aqui em redes a status de rede aí vai abrir aí você né aí vai colocar lá que é meu wi-fi tá ligado você vai vir aqui ó configuração de rede tá vendo a eu peguei o endereço o SP do meu telefone tá vendo esse pedro telefone a massa subrede o gateway que é o é o padrão né que a do de link que é do é do get que é do do roteador e o servidor dns ele geralmente ele joga ele joga o o gateway mas tá errado aí eu tentei aí você coloca digital manualmente né 8 8 8 8 não foi aí eu coloquei 8 8 4 4 ok né cliquei ok o servidor atendeu aceitou né aceitou e agora eu consigo acessar a minha televisão como vocês podem ver tava dando aquele tava dando assim aquela a tava dando quando clicava no qualquer aplicativo aqui a o smart hub está sendo atualizado tente novamente é o é quando acontece isso é o servidor dns tem que trocar se você não quiser mexer é digi caso você trocou 8 8 4 4 não deu certo certo coloca também o ali o que eu falei com vocês aqui ó vou abrir de novo novamente para vocês que né e aqui configuração você coloca também o endereço IP do seu telefone que se funciona o seu telefone com você vai funcionar a televisão então eu pensei automaticamente isso aí vocês fazem isso também e o mascar de rede é esse número mesmo não foge a isso aí o que você pode mudar aqui é o seu endereço de IP o a máscara subrede essa aqui mesmo não muda o gateway é do delinco roteador senão não vai funcionar e o 8 o servidor DNS é o 8 8 4 4 entendeu aí funcionou funcionou legal mesmo legal mesmo legal e aí eu abro o smart hub agora vou mostrar para vocês né eu abro o smart hub vocês estão vendo aí eu vou clicar aqui no não tava bem Netflix o YouTube tava abrindo mas eu mostrei vocês que tá abrindo agora eu vou abrir o net o YouTube para vocês ó tá vendo não tá funcionando nenhum aplicativo desse daí né nenhum aplicativo desse aí tava funcionando então fica a dica aí galera como configurar sua Smart TV Samsung 848 855 qualquer Smart TV essa foi esse 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 método que eu fiz aqui em casa funciona para todas as televisões entendeu aí você e depois vocês configura da forma que vocês querem entendeu a forma que vocês vocês querem eu vou trazer outro vídeo para vocês também que às vezes não funciona o o o conectar o o telefone nela eu vou ensinar vocês depois mas fica a dica e dá um like no canal lá um grande abraço tchau tchau